Olá, minha! Estamos de volta agora com a disciplina Natureza e Sociedade. Nós iremos trabalhar as páginas 114 e 115. Nós iremos dar sequência ao nosso conteúdo, os sentidos do nosso corpo. Eu quero fazer uma perguntinha antes de iniciar a aula. Que sentido eu uso para enxergar? Através dos meus olhinhos, eu tenho um sentido que eu utilizo para enxergar. Eu quero que vocês me digam. Eu quero escutar daqui. Isto! A visão! Vocês estão de parabéns. Nota 10 para todos. A professora conseguiu ouvir vocês. Agora, bora para a atividade. Bom, no livro de vocês tem uma imagem lá na página 114. Não é a mesma imagem que a professora Ibanez colocou aqui no quadro. Ela colocou aqui no quadro apenas para orientar vocês quanto à atividade. Eu quero que vocês me digam quais desses alimentos são servidos gelado. Eu quero que vocês me falem um nome bem alto. Qual o alimento que a Pro desenhou aqui no quadro que é servido gelado? Quero ouvir. Isso mesmo, turminha! Vocês estão de parabéns. São dois alimentos aqui que são servidos gelados. O sorvete. A professora vai até marcar um X. O sorvete e o picolé. Porque o outro alimento, que é o cafezinho, que a Pro desenhou aqui, ele é servido quente. Através do nosso paladar, nós podemos diferenciar os alimentos. Se são quente, gelados, azedo, doce ou amargo. Até mesmo salgado. Ou ardido! Quem aí já enfrentou uma pimenta no almoço? Eu já. Ai, né? Temos que ter muito cuidado. Professor Ibanez tem certeza que todos vocês vão realizar atividades com bastante capricho. Muito capricho mesmo, tá? E eu estou aqui aguardando a sua interação. Tenha uma tarde linda e abençoada.